Oi, professor. Tudo bem, Marcelo? Quanto tempo, né? Tudo bom? Saudade de você. Eu também. Ele veio do Guarujá pra fazer uma comida super gostosa aqui. É feita com... Siri. Siri. É. Aí, Claudante, eu te trouxe três opções aqui. Tá. Esse mesmo recheio que pode ir no abacaxi, que é servido lá no bar assim, no abacaxi. Tá. Ai, que lindo. Gratinado. Ficou tão bonito esse gratinado aqui, olha que vontade. Ou numa linda salada também. É o mesmo? É o mesmo. Dá pra você servir de três, gente? Três. E no abacaxi você só... Abacaxi a gente corta o abacaxi no meio, né? Tira a carne do abacaxi. E se eu for servir no abacaxi, isso que eu vou fazer aqui agora ali pra vocês, a gente acrescenta uns pedaços de abacaxi. Pra ficar mais, né? Mais, né? Fresquinho também, né? Legal. Então vamos lá, Marcelo. Vamos fazer? Como é que tá o Guarujá? Guarujá tá lindo com o sol. Como sempre, essa semana, a outra semana deve ter sido maravilhoso lá, né? Então vamos aprender a fazer o siri gratinado que hoje o Marcelo Nicolau ensina pra gente. Como é que eu começo, Marcelo? Então, vamos botar um azeitinho, né? Numa panela já previamente quentinha. A cebola. Quando você comprar a carne de siri, porque vende assim, já desfiadinho, tudo, né? Isso. Ela já vem limpinha? Tem que fazer alguma coisa? Não, já vem limpinha. Prontinha já pra outra. É, depende do local onde você compra. Tá. Não, aquelas congeladas, assim. Isso, já vem limpinha. Só que tem uma carne de siri que é misturada. Eles misturam com caçã, outros peixes. E tem a pura. Ah, tá. Essa é a pura, tá? Tá bom. Esse aqui eu comprei aqui no Mercadão. É. Cheguei ontem, fui lá, comprei. Bom, então eu coloquei o azeite, a cebola, já o siri. E a gente dá uma fritadinha nesse siri aqui. E você, como é que foi suas férias? Ah, foi tudo bem. É. Foi ótimo. Curtinhas, mas boas, né? Agora já. Você vai quando agora já? Agora já tá chamando você. Nossa, não esse final de semana ou outro eu vou com certeza. Uau. E vai no âmute mais pra jantar. Olha só, acrescentei sal. Uhum. Né? É, espera só um pouquinho, que vai dando uma dourada. Uhum. E aquele lá você ficou gratinado, ficou tão lindo. Você pôs o que, mussarela ali? Mussarela. Ah, que legal. Enquanto faz, eu posso passar então os ingredientes? Enquanto ele dá uma fervidinha aí. Você usa pra fazer o siri gratinado, que vai poder usar nessas três opções bem legais que ele trouxe hoje aqui pra gente. Duas colheres de sopa de azeite. Trezentos gramas de carne de siri pura. Uma cebola picada. Um pimentão vermelho, que ele já pôs também, né? Tô colocando aqui agora. Pimenta rosa, a gosto. Por que a rosa? Porque eu gosto dela. É? É uma pimenta com perfume mais suave, né? Tá. Tempera com sal a gosto, pimenta do reino também. E vai usar uma xícara de chá de leite de coco, isso vai ficar bom, hein? Uma xícara de chá de maionese. Uma de creme de leite. Três delícias juntas aí, pro meu gosto. Salsa e duzentos gramas de queijo mussarela. Você sabe que eu fiz uma reportagem lá em Espírito Santo, com as desfiadoras de siri. Mas ô profissão, hein? Nossa, é difícil. E lá eles têm várias opções da gastronomia com siri, né? Isso, porque elas ficam ali no mangue e normalmente, é ter uma cooperativa, mas ou os homens pegam, os maridos, ou a cooperativa já manda. Gente, aquilo dói os dedos, é muito cansativo. Então, quando você vê um siri assim, desfiadinho, você nem imagina quantas mulheres trabalham nessa profissão no país. E lá, as capixabas, um beijo aí, pessoal do Espírito Santo. É um trabalho duro. E elas ainda conseguem fazer esse trabalho cantando. Olha que coisa bacana, né? Que gostoso, né? Muito legal. E ficam lá desfiando, tirando a carinha de siri. Não é fácil, não. Às vezes a gente reclama da vida, mas tem profissão que, nossa, é bem difícil, viu? Pra gente se dar bem, né? Porque o siri limpinho assim é fácil, né, Martel? Uma delícia, né? É bem mais fácil. Poxa, meu Deus. Claudete, olha, eu uso aqui um tempero chamado chimichurri, que você acha em qualquer empore, mercadão. Ah, eu sei. Aquele churrasco, né, não? Isso, também. Mas é um tempero uruguai. É, que faz vinagrete pro churrasco. Isso, é. Isso mesmo, tá certinho. Ó, aqui já tá pronto. E ele fica bem em peixe, então? Fica, fica. Uma delícia. Dá um gostinho, sabe? Então aqui a gente vai desligar. Não precisa esperar secar nada? Não. Tá. Olha só. Aí eu vou utilizar essa travessa aqui. Esse é o prato do verão Amo-te-Mais. Assim, é o prato que mais sai no Amo-te-Mais. Que é bonito, né? E deve sair mais no abacaxi, né? No abacaxi, é. É, com certeza. Que praia que é, Marcelo? Enseada. 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 Enseada logo depois do Delfim Hotel ali. Casa Grande. E essa época é tão gostosa pra pegar uma praia. Aliás, hoje o trânsito, gente, em São Paulo, estava, não sei se está ainda, insuportável. Em várias regiões. Assim, um trânsito, um trânsito, um trânsito. Ou porque disseram que vai chover muito à tarde e o pessoal foi de carro, ou porque o tempo está bom e todo mundo vai de carro pro trabalho pra descer mais rápido, né? Exatamente. Porque deve estar uma delícia lá pra baixo, não? Está uma delícia, tá. Aquelas noites gostosas, céu estrelado, lua cheia. Nossa, coisa bonita. Aí você colocou mais a maionese. A maionese. Pronto. Você tem que tirar do fogo pra colocar, tá? Vamos acrescentar também o creme de leite. Você usa qual? O de caixinha ou latinha? Eu uso mais o de caixinha. Tá. É, mas tanto faz. Sabe o de caixinha? Eu tenho a impressão que vem menos soro. É, então, porque o de lata às vezes você tem que tirar um pouco, né? Olha só, virou esse creminho e nós vamos acrescentar agora só a salsinha, porque eu já acrescentei todos os outros ingredientes. É rápido pra fazer, né? É muito rapidinho. Tem que ser, né? Porque lá, assim, às vezes tem 10 abacaxi com siri pra fazer, né? Então pra fazer em casa pra convidado, você vai fazer numa boa também. Fazer numa boa, dá pra fazer enquanto você recebe o convidado. Isso fica legal, né? É verdade, na frente o convidado. Porque, ó, ele deu uma gratinada, uma cozidinha, na verdade, no siri, e depois já misturou ali o creme de leite, a maionese e o leite de coco. A receita tá passando aí, mas vai estar no nosso site também. Olha só, vou deixar um pouquinho aqui, só pra gente colocar também. No abacaxi. Isso. E no abacaxi ele é servido assim, quentinho também? No abacaxi ele é servido assim, quentinho. Só na salada que ele é servido mais geladinha. Olha só, tá vendo? A gente dá uma enfeitadinha. E aí é que pode acrescentar... A gente vai colocar as mussarelas, né? Os pedaços de abacaxi, né? Você coloca junto depois. Isso, coloco, coloco. Aqui, pra mim, as mussarelas, que vai no forno, né? E quanto tempo fica no forno, no siri? Olha, só o tempo. Aí, só o tempo da mussarela derreter. Aí você vai escolher se você gosta mais moreninha, né? Eu costumo... Colocar um pouquinho de pimentinha do reino em cima. Você fez aqui na TV, aquele? Eu fiz aqui. Nossa, tão lindo. Mostra lá o pronto, o gratinado. Ali tem um segredinho que eu queria te falar também. Ao invés de fazer no forno... Não, o gratinado. O gratinado, é. Não, não, eu tô falando com... É que o nosso alame mostrou a salada. Não, o gratinado. O gratinado. O da frente. Esse aqui, ó. Isso. Então, ao invés de fazer no forno, aqui lá embaixo ia demorar um pouco, tinha que subir, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Peço desculpa pra você. Eu fiz... Eu... Derreti a mussarela na frigideira. Você coloca esses pedaços na frigideira, ela dá uma derretida, você coloca assim. E você põe por cima. Ficou muito bonito. E vai rapidinho também. E você ainda decorou com tomatinho e cereja, né? Isso. Vamos? Aqui também vai assim, bem bonitinho. Ok? Ok. Lindo, gostoso, saboroso. Esse no forno rapidinho, só até gratinar a mussarela. Então, no... Te amo demais? Amo demais. Amo demais. Lá na Praia da Enseada, você vai encontrar o Marcelo. É... Tem número lá, não? Passando o Hotel Delfim? É, em frente ao número 1501. É, em frente ao mar, não tem como errar. É, não tem como errar. Você vai encontrar o Marcelo lá. Tá aberto o quê? Hoje tá aberto? Hoje tá aberto, amanhã. A semana inteira, das seis da noite, até o último cliente. Você continua a semana toda, até o carnaval? Depois, vamos ficar. Beleza. Vamos trabalhar. Anote o telefone pra qualquer dúvida, Ival, Guarujá, ou cidade mais gostosa, né? 013 é o código de área lá, 7805-4845, tá? 7805-4845. Obrigada, Marcelo. Beijo. Tava com saudade de você. Pra mim também, tá? Manda um beijão pro pessoal lá no Guarujá. E agora...